A CIDADE NO BRASIL 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 Só isso que ele tem? Esse é mais duro que eu. O senhor tem roupa pra lavar? Eu acho que tenho sim. Uma camiseta aqui. Só isso. A Elisa é assim desde pequena. Ela morre de medo do pai dela. Olha, às vezes eu chego a pensar que ela não é boa da cabeça de tão bobinha que ela é. Olha aqui, seu Gustavo. A Elisa é bobinha assim, mas é um anjo de criatura, viu? Olha, ela nunca deu um desgosto pra mãe dela. Cerece muito respeito. A Elisa não é mina de ouro não, seu Gustavo. Ela é gente. Não, a senhora não entendeu. Eu disse que encontrei uma menina de ouro. E aí, eu disse assim. E aí, eu disse. E aí, eu disse.